Ao longo desse período, esse papel, essa mudança de papel tem que ver com este alinhamento político-ideológico com o regime? Ou seja, assim como o Globo enriqueceu durante o período, ou seja, enriqueceu mais, cresceu, ficou robusto durante o regime, aqui no Rio Grande do Sul, como é que vocês percebem essa mudança da imprensa no Rio Grande do Sul? Olha, a Rede Globo pediu desculpas, publicamente pediu desculpas pelo seu engajamento do golpe. Deveria devolver as concessões de rádio, deveria devolver, fazer retroagir e fazer com que uma nova eleição entre Lula e Collor se estabelecesse, porque o Roberto Marinho também fraudou a eleição, fraudou a eleição e confessou isso e não aconteceu nada. Aqui, não só aqui, mas em muitos lugares caberia, essas redes regionais que foram sustentáculos. Tem que lembrar que a principal agência de propaganda da ditadura era daqui. Caberia, 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 a MPM, caberia, caberia, não é a culpa. Mas, então, essa... O que tem tudo a ver, né, Chirito? O que tem tudo a ver... A articulação do... Não, tem a ver de ser uma agência poderosa, que evidentemente interagiu com os militares, e o que é que sustenta efetivamente os jornais, os amigos. Sim, sim. Mas o Ari de Carvalho, que era o diretor da Última Hora aqui, quando deu o golpe, a Última Hora foi o primeiro alvo. No primeiro dia, eles invadiram lá e já... Para levar o arquivo... O primeiro alvo foi o arquivo de fotografia, porque eles queriam levar fotografias, não sei, de gente que eles queriam achar, blá, 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 não sei. A polícia invadiu lá. E depois saíram atrás de alguns jornalistas que eram os mais visados, né, o Mário de Almeida, que eram os mais visados. Os caras já eram os caras que cobriam a polícia e que ironizavam muito a polícia e criticavam muito a polícia. Mas aí, à Última Hora, parou de circular uns dias, circulou uns... Quando o Jango foi embora, ela segurou mais um ou dois dias, parou de circular e o Ari de Carvalho se escondeu. Ficou escondido um tempo e depois articulou com os novos donos do poder, fez um acordo com os militares, para voltar um outro, para trazer um outro jornal, com, evidentemente, com um outro posicionamento. E fica óbvio nos editoriais, desde o primeiro dia, um outro posicionamento. Um posicionamento explícito de apoio ao novo regime, que manteve durante o tempo inteiro. E a Calda Júnior, como é que se manteve? A Calda Júnior se manteve na mesma posição, mas a Calda Júnior teve aquele episódio lá da Folha da Manhã, lá em 73, que ela... e o Breno Caldas... o Breno Caldas se manteve crítico. Ele abriu espaço... o próprio processo da Folha da Manhã foi... ele abriu um espaço para a crítica. E ele se manteve crítico com o... quando se acentuou o regime militar, com os atos, e principalmente depois do AI-5, ele se manteve crítico, porque ele ainda se considerava um democrata, e ele achava que não podia compactuar com aquilo. Ele se manteve distante e se manteve crítico. Ele tinha um ódio do Brizola, então ele dificilmente daria o braço a torcer. Mas ele se manteve crítico. Até o episódio da Folha da Manhã, quando... eu acho que ali ele... os caras marcaram ele e ele... Mas ele... a Caldas Júnior, de modo geral, não se manteve apoiando. Com algum posicionamento crítico, abrindo algum espaço crítico, mas ainda achando que a situação era melhor que a anterior. E os outros jornais aqui, Santana e Cantes, os outros jornais daqui do Rio Grande do Sul que tinha? Nós tínhamos aqui o... Jornal do Dia. Diário de Notícias. Diário de Notícias. O Jornal do Dia já estava em decadência. Já a decadência dos diários associados. O Jornal do Dia parou logo depois. Era um jornal da Cúria, um jornal ligado à Cúria, né? E era... vivia bastante dificuldade. Acho que logo depois ele parou. Parou de circular. Não me lembro como, mas... E o jornalismo no interior não era forte, né? E o mais... o Jornal do Comércio era um jornal... O Jornal do Comércio era um jornal muito pequeno, com muito pouca influência. Um jornal mais voltado para pequeno empresariado, para o comércio. Um jornal mais de contadores, assim, né? E era isso. Não tinha outros... A última hora virou Zero Hora, voltou em maio, né? E com o Arid Carvalho de dono e já aí com novos sócios, entre os sócios o Maurício Sirotsky, né? Então... Aí depois em 70 é que a família Sirotsky vai assumir o controle da Zero Hora também e manteve a mesma linha, até assentou a mesma linha, né? A mesma linha de apoio. E havia disputas nas redações, evidentemente, e o embate... Aonde? Em todas as redações havia disputa. Entre os jornalistas, nem todos os jornalistas eram de esquerda, ou nem todos eram de direita, ou nem todos compactuavam com o golpe, mas muitos compactuavam com o golpe. Muitos achavam que era aquilo mesmo. Então, nas próprias redações havia divisões, tanto que o Gabeira saiu do JB, né? Para ser guerrilheiro, etc e tal. Mas aqui também havia isso. E a gente tem as redações que não precisaria o patrão lhe dizer o que deveria fazer. Compreendiam. Compreendiam, provavelmente aplaudiam também, né? Não, e essa diversidade... Mas isso é diversidade, né? Mas pelo menos tinha uma diversidade. Essa diversidade, ela foi mantida. Ela não era ruim. Ela foi rebelde, as redações também. As redações tinham uma rebeldia... Não, ainda... ...de parar o trabalho e vão discutir isso porque não estão concordando com determinada coisa. Ainda vigorava um princípio da imprensa liberal de que o corpo, a redação, não era uma coisa que tinha uma certa autonomia, sabe? Independência. Independência para exercer o seu papel que era de informar o que acontece. Fazer jornalismo. Fazer jornalismo. Então, chegava para o cara com a matéria bem apurada, com todos os dados, com tudo checado, está aqui. Ele não tinha como recusar a república. Isso foi mudando, o regime militar é que mudou isso. A partir da censura e depois daquela autocensura. Que aí... Então, o processo andou a seguinte. Esmagaram-se os jornais alternativos. Mas ainda restava um problema. Dentro das redações, havia figuras não... Nem todas as redações eram confiáveis e havia dentro das redações figuras não confiáveis. Aí que houve um expurgo branco nas grandes empresas. No Estadão saíram mais de 40 caras ligadas ao Partido Comunista. Saiu o Mino Carta e uma turma da Verge, da Editora Abril. Saiu gente da Folha de São Paulo. Do Globo fez um grande expurgo. E foram sendo trazidos um novo tipo de jornalista. Foi redações mais homogêneas. Os não confiáveis estavam fora. Redações confiáveis. Que você não precise ficar dizendo o que eles têm que publicar. Eles sabem o que têm que publicar. Você tem determinados canais para dar a orientação geral. E depois eles sabem o que pode e o que não pode. E mais, ultimamente, criar uma outra forma de controle, que é via judiciário. Ações. Porque como existe uma indústria do dano moral, que se criou esse Estatuto do Dano Moral, 69 para cá, 67 para cá, e ele é uma indústria que atinge principalmente pequenos jornais, jornalistas independentes, e com multas, e funciona como uma censura, porque é uma coisa subjetiva. Então, se criou nas grandes redações, aqui eu tenho vários testemunhos de que funciona assim, nas grandes redações, se criou um esquema do seguinte, qualquer matéria que possa ter problema, que possa dar algum problema judicial, tem que passar pelo judiciário. O judiciário é o jurídico. O departamento jurídico. O departamento jurídico é que decide se essa matéria pode ou não. Ora, isso aparentemente não altera nada, apenas é uma proteção da empresa, mas na verdade altera tudo, porque o jornalista, o compromisso dele é com o leitor, é informar o leitor. E não com o departamento jurídico. O compromisso dele é com a empresa, não deixar a empresa ter problema. Vai inibir o jornalismo. Então, o que acontece? Sempre, e outra coisa só para completar, não há matéria boa, matéria quente em jornalismo que não envolva algum risco. Então, o que acontece? As matérias mais importantes passam pelo jurídico. Então, quem edita... Elas não saem. Elas não saem. Nós temos três minutos para encerrar, e eu queria que vocês pudessem, se pudessem em um minuto cada um, obviamente, fazer um anexo entre o ambiente que proporcionou o golpe, com esta denúncia de... com esse movimento apolítico, contra política, de corrupção, etc., etc., que era o que a imprensa amplificava de alguma maneira, e um certo ambiente que nós... que eu não sou paranoico, excessivamente paranoico, eu começo a perceber que o país começa a mergulhar no... Existe esse ambiente mesmo? Ele é parecido? Ou é verdade que a história, eu espero, só se repita como farsa? Acho que... Bom, sim. Posso... Eu vejo assim, essa ideia, essa coisa da imprensa. A imprensa talvez seja a principal instituição hoje que ainda tem um ranço muito forte do tempo da ditadura. Ela saiu desse processo fortalecida empresarialmente, houve esses expurgos, seus concorrentes foram afastados, ela ficou de dona do campinho e impôs um padrão, impôs um padrão de maneira de fazer... É tudo o que nós temos aí. Então, e ela manteve a sua... manteve uma estrutura, basicamente uma estrutura que se consolidou durante a ditadura, uma estrutura de hierarquia rígida dentro das redações. Vem de cima para baixo, e os repórteres, na verdade, são tarefeiros que vão cumprir as pautas que são exaradas do esquema da redação. E como o esquema é muito fechado, e sair fora disso é muito difícil. É dentro desse ambiente que se fomenta essa ideia de um certo golpismo, se fomenta esse discurso de um certo golpismo, e que eu acho que tem correspondência em algumas áreas da sociedade, mas eu acho que é uma coisa absolutamente minoritária. Mas o que está acontecendo hoje, basicamente, é o seguinte, a imprensa, por estar com essa estrutura, essa estrutura, mantendo um modelo superado, manter a estrutura de redação superada, ela não atende mais às demandas de uma sociedade que se modifica rapidamente, como a sociedade brasileira. Centeno, estamos em um golpe, o ovo da serpente de novo está sendo chocado ou não? Eu acho que, politicamente, o momento é bem diferente, eu acho que as instituições são mais sólidas hoje do que eram em 64. O governo é bem aprovado, embora em 64 fosse bem aprovado também, segundo uma pesquisa do Ibope feita momentos antes, dias antes do golpe e nunca veiculado. Só foram divulgados agora, não? E nunca veiculado. Eu acho que não há tanta... Mas você tinha 16% de desemprego, você tinha 52% de inflação. Exatamente. É um país que, digamos, está economicamente saudável, tem os seus problemas, enfim, com a situação de quase pleno emprego, coisa que na nossa geração é muito difícil perceber isso, ao longo da história, pelo que a gente tem acompanhado. Então, eu acho que, obviamente, alguns dos atores de 64 estão aí, algumas propostas de 64 estão aí. Eu digo até que nem é 64, é 54. A história do Mar de Lama, do Getúlio, isso é um, digamos assim, é um eterno retorno, uma coisa que se repete ao longo dos tempos. Volta e meia, ah, não, vamos naquela pauta o Denista, então volta aquilo tudo de novo. Mas eu estou mais otimista. O jornalismo vai nos salvar ou pode nos encalacrar de novo, como fez em algum momento? O jornalismo, eu não diria. As empresas jornalísticas, talvez, que vão fazer essa diferença. Não, eu tenho, por exemplo, eu me assusto com a revista Veja. Eu, efetivamente, me assusto com a revista Veja porque é uma revista hoje partidária, é uma revista partidária. Eu me assusto também com algumas coisas da Folha São Paulo. A Folha São Paulo, eu leio as duas. A Folha São Paulo, ela leva para casa aquela história de não deixar o tal do rabo preso. E, com isso, ela comete uma série de barbaridades. Outros jornais também, em manchetes, em análises, que faz, apesar de contemplar nas suas páginas, uma série de articulistas que pensam de forma diferente. Mas eu acho que o que está em risco aí não é a democracia, é o jornalismo. Esse está em risco. Nós vamos voltar a debater isso. O MIGI Debate fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os jornalistas Ayrton Centeno, Elmar Bones e Ayrton Canis. Até a próxima semana.